Então, muito boa noite, bem-vindos a mais uma entrevista da Crescimo, hoje o nosso convidado é Miguel Dantas da Gama, enfim, é um conhecido ambientalista, faz parte de, é sócio e foi dirigente já na área das organizações ambientais, é cronista, é autor e editor, trabalha com uma marca registrada, da qual foi criador, o Canhões de Pedra, estudos de ecossistemas de montanha e é membro do Conselho Estratégico do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Miguel, obrigado por teres aceito o nosso convite, eu queria inicialmente que matasse uma curiosidade, o que é que faz o licenciado em engenharia eletrotécnica nestas questões da conservação da natureza, enfim, que mudança foi esta? Ou já havia um bichinho lá por trás? Boa noite, Paulo, obrigado pelo convite. Realmente, realmente a minha vida profissional não tem nada a ver com a conservação da natureza. Eu aproximei-me do parque, da natureza, no banco de trás do carro dos meus pais, quando era miúdo, e o Gerejo, porque o meu pai tinha relacionamentos profissionais com essa região, o Gerejo atraiu-me por um conjunto de mistura de várias características que o Gerejo tem e que apaixona qualquer pessoa que goste de natureza e de montanhas em particular, que é a morfologia, portanto uma morfologia montanhosa, um coberto vegetal fora do normal, principalmente num país como o nosso, muito degradado e muito alterado, e depois todo aquele enquadramento, toda a água, portanto o Gerejo atraiu-me desde o início, mas foi uma aproximação por gosto. A pouco e pouco fui apercebendo-me que as coisas não correriam tão bem ou não estariam a correr tão bem como as imagens que nós colhemos das primeiras visitas e fui a pouco e pouco apercebendo-me dos problemas e intervindo na comunicação social. Daí até saltar para as associações e para o mundo ambientalista foi rápido, numa altura coincidiu com o final da licenciatura e entrei num processo um bocado paralelo de trabalhar numa área de engenharia e depois nos tempos livres fazer, lutar pelo ambiente e em particular pelo Parque Nacional, o que foi criando alguns, em algumas alturas, alguns constrangimentos, mas fui contornando. Portanto a minha aproximação foi essa e à medida que uma pessoa se vai especializando numa área é natural que fique mais agarrada a ela e hoje vejo o Gerejo de uma forma completamente diferente do que eu queria quando dei os primeiros passos no território. Claro, claro, claro. Continuando, enfim, aproveitando de facto a centralidade da conversa no Parque Nacional, é óbvio que desde a sua criação não tem tido uma vida fácil. Mas como é que tu vês a gestão ao longo do tempo do Parque Nacional e este modelo agora mais recente da co-gestão? Rapidamente, para se entender a evolução, o parque começou, curiosamente, foi antes do 25 de Abril e curiosamente numa altura em que não havia departamentos do Estado ligados ao ambiente, concretamente, nasceu do Ministério da Agricultura e dos agricultores, dos engenheiros florestais, das circunspirções florestais que existiam na altura no terreno. E isso sabemos de nós, que toda essa presença dos florestais no início foi geradora de alguns conflitos e introduziu à luz, à imagem 2 do que é a conservação da natureza, algumas questões conflituosas e problemáticas, como foram a expansão de algumas essências florestais como as acácias, o pinheiro bravo em grande escala. Não deixa de ser curioso que foram esses, os mesmos florestais e entre eles evidencia-se de lagrifamentos que viram a necessidade ou o interesse e a importância de criar ali uma área protegida e garantir o mais rapidamente possível que essa área fosse sonegada a algum tipo de desenvolvimento que, infelizmente, ia alastrando pelo país fora. A visão de lagrifamentos e das pessoas que inicialmente o acompanharam foi uma visão muito percussora, ele teve uma formação nos Estados Unidos, em parques nacionais, e portanto trazia toda essa informação e hoje eu continuo a respeitar e a seguir e a achar que essa visão de lagrifamentos foi fundamental e continua a ser válida. Infelizmente não foi levada a cabo na sua plenitude, mas o parque e um dos requisitos da criação de um parque era ser uma instituição com uma autonomia, nomeadamente financeira e de gestão muito própria, muito autónoma, muito dependente da tutela e daí distingui-se de outras figuras que depois foram surgindo das áreas protegidas na rede nacional das áreas protegidas. Infelizmente, isto foi pouco antes do 25 de Abril, logo a seguir ao 25 de Abril a equipa de lagrifamentos e o próprio lagrifamentos foram afastados de uma forma injusta, ligados ao antigo regime e depois seguiu-se aquele período pós 25 de Abril que foi muito prejudicial para a conservação da natureza. Quem acompanhou essa altura sabe, portanto, de alguns problemas também existiam no passado, esses conflitos, mas que foram exacerbados, vieram-nos incêndios em grande escala e perdeu-se o controle da gestão. A partir daí a evolução tem sido mais em privilegiado, em desenvolver mais a vertente da usufruição do património e menos da conservação. Não há grandes projetos de conservação, grandes projetos estratégicos para uma área grande que lagrifamentos tinha inicialmente definido e a pouco a pouco perdeu-se perdeu-se essa ideia de integração. Os últimos tempos têm sido mais conflituosos, têm evoluído para uma situação mais que se afasta progressivamente desse modelo inicial e agora com esta ideia da cogestão, principalmente numa área protegida que é abrangida por cinco autarquias, portanto, partilhada por cinco conselhos. Mais gravoso essa evolução vai se notar porque é natural que não haja uma visão global que deveria caber à tutela, nomeadamente à Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza ou ICNF, que pouco a pouco se tem retirado. Ainda há dias, com este último incêndio, se viu que quem deu a cara, quem esteve a acompanhar o incêndio e a falar com a comunicação social, foi o autarca da região fustigada pelo fogo na Serra Amarela e não o ICNF, a direção do parque, o Ministério do Ambiente. Portanto, a evolução tem sido num sentido de privilegiar ações de melhoria de condições, de usufruição do parque e não de avançar para projetos de conservação e isto reflete uma ideia de que o que importa é gerir o que temos atualmente. Há a ideia que estamos agradados ou satisfeitos com a situação atual do parque e o que importa é melhorar essa usufruição, recorrendo a fundos e a financiamentos, que deveriam, muitos deles, ser dedicados para ações de conservação pura e dura. O Jerez não digo que seja uma área protegida com uma grande pressão a nível geral. A pressão que se verifica no Jerez é limitada de alguma forma no tempo e no espaço, só que há zonas muito sensíveis, nomeadamente para quem o conhece, a zona da Albergaria, da Mata da Albergaria, da Portela do Homem, que são zonas que desde o início são feridas abertas no parque e não há vontade e não cabe se calhar às autarquias isso que havia ao Estado central, tomar essas atitudes com outra força e com outra autoridade, conciliando naturalmente os interesses das populações residentes, isso nunca está em causa, mas há feridas abertas e criou-se desde o início ali, por exemplo, nessa questão, nessa região, nessa zona em particular, uma ruptura no coração do parque nacional. Não faz sentido haver zonas de balneares, estradas como a da Geira Romana, por exemplo, onde temos o último, o grande carvalhal, podemos dizer o único carvalhal maduro no parque nacional, depois temos carvalhos dispersos ou carvalhais muito recorrentes que surgem de incêndios, mas um carvalhal mais maduro e está percorrido sistematicamente por automóveis. Por exemplo, nestes dias há portagens a funcionar, mas os portageiros não controlam as horas de entrada e saída e ainda ontem havia vários automóveis estacionados em zonas interditas, depois também não há grandes meios de acompanhar, porque há poucos vigilantes, o corpo de vigilantes também é reduzido, porque lá está, incide-se muito o investimento em criar condições para facilitar a usufruição e desvaloriza as ações. O parque precisava de medidas estratégicas de conservação, principalmente a nível do coberto vegetal. O coberto vegetal está muito degradado e era necessário fazer um grande investimento de recuperação, criar um grande corredor ecológico ao longo de todo o parque. Não era como se fez no passado, criar manchas contínuas de arborizações, mas criar corredores naturais e, claro, acompanhar esse esforço, evitando ao máximo os fogos, porque a natureza tem tendência a recuperar e a regenerar, mas nós não lhe damos tempo porque o ciclo do fogo também, no Rio de Janeiro, é um ciclo muito apertado e muito frequente. Espera aí, que eu tenho aqui uma interferência. É curioso que quase 50 anos depois muitos dos problemas originais ainda persistem no tempo. Não houve a capacidade ainda de os resolver, não é? Eu lembro que daquilo que li dos primeiros anos e do tal conflito com as populações e com a visão que se tinha um pouco dos florestais também nessa altura, há muita coisa ainda que não conseguiu ser resolvida ao longo deste período de tempo. Nomeadamente as questões de financiamento, obviamente que isso tem depois a ver com a questão dos recursos humanos e com os recursos operacionais e é uma pena, de facto, que não se tenha conseguido, ao longo deste tempo, ir resolvendo essas questões. Obviamente que é sempre difícil, enfim, suportar politicamente operações no âmbito da conservação da natureza. Enfim, a sua visibilidade é reduzida, não é? E, portanto, gera pouca empatia. Como é que tu vês, em termos globais, e agora um pouco fora da questão do parque, a política de conservação da natureza nos últimas décadas? O problema generaliza-se. Aquilo que eu digo em relação aos direitos generaliza-se em relação ao território nacional. Eu ponho muito essa tónica de usufruição versus conservação. A população, e nomeadamente o Estado, tem que fazer prevalecer a ideia de que temos que dar também espaço à natureza. Mesmo nas áreas protegidas, as áreas são para ser usufruídas, mas é preciso dar espaço. As pessoas não notam, porque grande parte das pessoas vão para a natureza. Hoje é com o intuito ou de fugir dos grandes centros, naturalmente. Infelizmente, mesmo fora dos grandes centros, é preciso fazer procorrer grandes distâncias neste país, nomeadamente no Norte, para se ter uma ideia de natureza, um sentimento de natureza, porque o país, o desordenamento do território também é outro problema grave e que também afeta muito políticas de conservação, porque não temos, apesar de sermos um espaço pequeno, podíamos ter zonas onde a conservação da natureza fosse uma prioridade. E as pessoas podem usufruir dela, mas respeitando, porque há espécies vegetais e animais e há que não suportam tanta pressão, hoje a ideia de ambiente e os fundos que se disponibilizam vão muito nesse sentido, é para criar passadiços, é para criar, facilitar a usufruição, mas depois põe-se passadiços em zonas, ou em cima das dunas, ou em zonas que deveriam estar, que não são acessíveis de outra forma, mas que não deviam estar pressionadas pelas pessoas, as pessoas não têm que estar em todos os espaços, porque, sei lá, em galorias, repícolas, em zonas que determinadas espécies precisam para sobreviver. Ora, é essa política integrada, essa visão estratégica e esse conceito de que é preciso dar espaço à vida selvagem, que eu acho que falta no nosso país. As pessoas, se não têm essa noção, deviam ver o que se faz lá fora. Mesmo dentro das áreas protegidas, e para isso é que servem os planos de ordenamento, há zonas mais propícias e mais destinadas à usufruição humana e há outras zonas que deviam ser espaços que as pessoas não têm que se pôr em cima deles, porque depois o grosso dos visitantes não se apercebe, mas há espécies que não convivem bem com o homem e, portanto, era necessário ter uma estratégia de conservação. Eu não digo que não haja projetos interessantes que usar, por exemplo, a questão da reprodução do lince, é um projeto interessante, mas se olharmos a melhorias, em termos, por exemplo, de espécies em Portugal, somos forçados a reconhecer, e isso no Gereza é evidentíssimo, mas acontece em outros sítios, no Alentejo. Nós beneficiamos muito de políticas mais fortes, mais incisivas, do lado espanhol, ao território português tem chegado muitas espécies, tem-se expandido muitas espécies, provenientes de Espanha, só no Gereza, olha, cabra, bontês, o esquilo, agora as aves necrófagas, uma série de, agora, quando falamos em espécies que nós tínhamos e que devíamos preservar, e que são exigentes sob o ponto de vista de condições de sobrevivência, o que notamos é um recuo, por exemplo, no Gereza, a questão da guerra real, perdeu-se a população, e não temos uma visão ambiciosa em relação ao futuro, por exemplo, eu dou um exemplo que se está a passar agora na Penínsia Ibérica com a expansão do urso pardo, não nos passa sequer, se calhar, pela cabeça, que nós, independentemente de não podermos pensar a voltar a ter uma população de urso pardo em Portugal, podíamos ter condições para sermos uma franja marginal de uma zona mais alargada que se está a verificar em Espanha, porque os ursos estão a descer da cordilheira cantábrica e a aproximar-se do território português, já tivemos até uma, pelo menos uma ocorrência documentada, podíamos trabalhar nessa base de recuperar habitats, tínhamos uma visão a longo prazo, porque na natureza não podemos trabalhar a pensar em ciclos e feitorais e é isso que eu noto, e principalmente no norte do país, é crítico, mas isso tem a ver também com outras questões ligadas à alteração do coberto postal e à destruição da nossa floresta com as monoculturas de Pinheiro e essencialmente Teucalipto, que o Paulo tão bem conhece e tão fortemente contra elas tem batalhado, e portanto o que eu noto, ou que em jeito de conclusão, é que em Portugal não há uma verdadeira estratégia de conservação da natureza, fazem-se uns projetos, têm-se umas ideias a bolso, mas depois não há uma visão integrada e esta questão agora de fragmentar as áreas, a gestão das áreas protegidas é preocupante porque acaba, denota ou revela uma ausência e um afastamento e uma alienação da autoridade nacional de conservação da natureza. Dá-me a ideia que há quem confunda a gestão de um parque urbano com a gestão de um parque nacional ou de um parque natural, não são propriamente a mesma coisa, não têm exatamente o mesmo tipo de funções, ou pelo menos a graduação dessas funções varia. Eu vi no currículo, Miguel, que aparentemente estivemos os dois em Bialovieja, eu ainda no tempo da outra senhora, em 89, e lembro-me exatamente que a gestão era uma gestão militarizada, onde agora com este novo regime polaco parece que as coisas também não estão a caminhar no bom sentido, mas lembro-me claramente que nem o Príncipe Carlos, que era Príncipe Carlos, lhe foi permitida por correr Bialovieja em automóvel, portanto teve que o fazer a pé. E portanto, obviamente que são… E a chamada zona restrita do parque nacional de Bialovieja é uma zona que pode ser visitada devidamente acompanhada. O número de pessoas que a podem visitar por dia é muito restringido, mas basta ir a Espanha, quem conhece Munielos nas Astúrias sabe que por dia podem ir 15 ou 20 pessoas acompanhadas, mas isso também é uma forma… as pessoas não podem ver isso como… aqui cai o carme a trindade quando se por ir qualquer coisa. Porque houve realmente alturas em que houve muitas proibições e não havia contrapartidas. E aí a autoridade também é responsável, porque se temos que proibir para preservar, também temos que tomar medidas efetivas para preservar e mostrar à população que se está a investir numa coisa que é importante valorizar, como fazemos noutras áreas do património, nomeadamente o património construído. Ninguém numa cidade como a cidade onde eu vivo aqui no Porto se lembraria agora de ir acampar para o Jardim Botânico ou para qualquer espaço público, isso são conceitos e ideias que já estão enraizadas nas pessoas, mas ir para a natureza, ir para o coração de um parque nacional como o Jerez, as pessoas banharem-se, acham isso tudo natural, porque hoje a cultura somos amigos, eu gosto do ambiente e portanto como gosto do ambiente, a maneira, a minha abordagem, seja ela qual for, é uma abordagem amiga do ambiente. Portanto, essa é a ideia que se criou de que não há restrições agora. Ora, quem acompanha e quem vê com outros olhos o que se está a passar, verifica que há uma redução enorme de determinadas espécies. por exemplo, eu tenho um bocado de tendência de voltar ao Jerez, mas essa zona da albergueira igual do homem é um corredor repícola que é interrompido para melro de água, para um conjunto de outras espécies e as pessoas nem sequer se dão conta. Agora, cabe às autoridades, e neste caso à autoridade nacional, fazer ver isso. O tal acompanhamento teria essa vantagem, não é? O acompanhamento seria didático. Exatamente, exatamente. Valorizar, valorizar, informar e valorizar. As pessoas saberem que... Porque é importante, as pessoas, muitas pessoas, o grosso das pessoas que vão para os parques não sabem o que está em causa. Vão numa ideia de fazer ou aventura, e alguns correm de mal, não é? Porque tem havido muitos acidentes, até pessoas que se perdem. Nestas alturas do ano, o que atrai na natureza são as manchas de água, não é? As pessoas vão com a ideia de... Mas há alternativas, mesmo no Jerez há alternativas, agora as pessoas têm que ter a noção de que não é possível ir a todas. E se queremos ter um parque nacional, e isso também é muito injusto, eu se fosse fogo ou águia real, acharia profundamente injusta a posição do ser humano, porque usam e abusam da figura do parque nacional, criticam quem o criou, no modelo inicial, não se cansam de dizer que é o único parque nacional que nós temos, e depois fazem tabu rasa das características e dos requisitos e do... que se deveriam respeitar, não é? Numa área protegida com estatuto diferente das outras todas. E isso é muito, muito, muito injusto. Miguel, nós temos aqui seguramente temas para mais conversas, enfim, o nosso tempo aqui neste tipo de entrevistas é necessariamente limitado, mas temos que seguramente no futuro mais conversas sobre esta temática. Foi um prazer, enfim, este momento que partilhaste connosco. Eu queria então despedir-me agradecendo ao Miguel e a quem vê esta entrevista. Nós voltaremos daqui a uma semana, ainda no âmbito da conservação da natureza, ou se quiserem, do refluxamento e da forma como isso possa ser feito pelos cidadãos. Miguel, mais uma vez, muito obrigada e um excelente fim de semana. Eu também te agradeço, Paulo, e felicito por esta iniciativa. E muito obrigado por me teres dado a oportunidade de podermos falar. Foi um prazer, Miguel. Obrigado. Um abraço. Obrigado.